Com certeza, né? É sempre bom estar vestindo novamente essa camisa aqui. Estou muito feliz por ter voltado. Eu acho que o importante é a gente dar sequência no trabalho, né? Vou buscar meu espaço. E é muito bom ter voltado para Londres, né? O que é que está sendo rápido, né? Está sendo um vídeo, está legal, não está rápido para jogar? Sim, estou muito bem preparado fisicamente. Agora, como eu falei agora, vou brigar pelo meu espaço e sequência aí. O que é que você fizesse um balanço aí desse período, tanto no ano passado no Grêmio, como esse ano no Santa Cruz, o que isso representou até de crescimento na sua carreira, de experiência, de evolução? Sim, eu tirei como uma experiência. Pelo fato de eu nunca ter saído de uma equipe de nível de Série A. Mas contou muito, hoje eu estou bem mais experiente, bem mais evoluído e... com mais desejo de jogar ainda. O que é que você acha que não deu certo? Ou se você acha que deu certo, enfim... Por que é que você não conseguiu ter uma sequência de jogos nesses dois lugares? O que é que você acha que aconteceu nesse período? Sim, eu acredito muito, tem muita fé que as coisas acontecem na hora certa, entendeu? Não foi o momento das coisas acontecerem, mas que eu cresci muito com essas duas passagens, tanto no Grêmio quanto no Santa Cruz e quem sabe o processo não desse a volta para dar o pontapé daqui mesmo de novo. Você considera um recomeço essa sua volta ao Londrina? Sempre é um recomeço, né? Sempre eu... Como eu sempre penso, eu... A gente tem que lutar cada dia, entendeu? Para a gente sempre ter um novo começo, porque tudo que passou, já passou. Agora são novas conquistas e... É isso aí. Ô Lucas, e qual que é a diferença do Londrina que você deixou para o Londrina que você está chegando agora? Qual a diferença? No meu ponto de vista, a única diferença... Não tem muita diferença, é que a gente sempre quer ganhar, entendeu? O Londrina sempre está crescendo, entendeu? Então não teve muita diferença não. Eu acredito muito bem que o Londrina quer continuar crescendo e... Assim como eu, eu quero estar ganhando. A diferença é para a divisão? Sim. Agora está na segunda, né? E aí, a segunda, como é que é encarar a sua divisão? Você acha que o ponto de vista diferencial é mais pegado em relação ao primeiro? Não, como é que tem a diferença? Até porque o Londrina é ativo e grande, né? Então, tem todas as condições de estar na Série A. Então, é como eu te falei, a gente está vindo numa crescente, né? Apesar de eu ter passado por muito tempo aqui, eu sempre passei e pude acompanhar a crescente do Londrina. Então, eu não tenho nenhum bicho de sete cabeças, não.